Gente, olha, o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, realizou hoje pela manhã, hoje pela manhã, a Operação Draco 80, para dar cumprimento a 11 mandatos de busca e apreensão na zona sudeste da nossa capital, Teresina. Cinco pessoas foram presas em flagrante. O Magela Lima tem detalhes. A Draco realizou na manhã de hoje mais uma operação, desta vez na região sudeste de Teresina. Foi a Operação Draco 80, que visitou vários bairros da região sudeste. Entre eles, Parque Porti, Taboca do Pau Ferrado, teve também uma visita ao Alto da Ressurreição e o conjunto de seu Arco Verde 1. Foram aí vários mandados de prisão cumpridos e nas prisões acontecidas na manhã de hoje e foram apreendidos aí, então, portanto, entre as pessoas que estão detidas lá no Draco, estão aí a Juliana Alves Fernandes e o Gabriel Vitor Duarte Silva. Essas duas pessoas que apresentavam aí posse de drogas, tá? Também teve Pedro Henrique Santana, que foi preso com uma pistola e ele tentou também aí se desfazer da arma durante a operação da Draco. Então, foram cumpridos vários mandatos de prisão, várias pessoas estão na cadeia e agora essas pessoas estão à disposição da Justiça. Então, mais uma operação do Draco, acontecendo desta vez na região sudeste, sendo visitados vários bairros daquela região.